Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Alguma utilidade vai ter. Aquilo perto do buraco. O que ele faz? Tchau, vem mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso relaxar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lá vamos nós de novo. 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 Lá vamos lá. Lá vamos nós de novo. Vou precisar. Lá vamos lá. 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 Quase no coração. 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 A informação sobre diversas máquinas vai me ajudar a convertê-las. A informação sobre diversas máquinas vai me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. A informação sobre diversas máquinas vai me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar. A informação sobre diversas máquinas vai me ajudar a 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 me ajudar. A informação sobre diversas máquinas vai me ajudar a 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 CIDADE NO BRASIL 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 Encontre ajuda. Fica calmo. Qual o seu nome? O que houve? Record. Ajude, pico mercante. Os falquiros estão atacando. Vão matar meu irmão. Todo mundo. Só se for por cima do meu cadáver. Vão matar. Vão matar. Vão matar. Vão matar. Não dá um voltar. Vão matar. Vão matar. Vão matar. Vão matar. Não dá um olhos lá. Vão matar osopes. Assim virem. Vão matar. Tchau, tchau. 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 Olha só isso. Tchau. 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 Ai, isso arranha. Tchau. 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 É melhor prevenir. Tchau. Vou ter que secar minhas botas. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?